e aí manos foi que você caiu aqui no andar ela que nada aqui que 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 eu consigo ser bom filho se eu caiu no agaf rapaz eu fiquei forte você não caiu que não tem que ainda que as casinha mano se você quer que as duas casinhas do canto lá mano e já o tio ela já mano e ficou pava aí não pode eu vou ler aqui em dano de doido querer cair aqui né mano aí que que eu falei só vamos tomar é mano eu cair também vai ser um bom mano que ele ainda tem alguma coisa não foi mal eu já sei o que a mas quem dá que ir para que as duas casinhas lá mano se não tiver que ninguém lá né mano que sei lá né velho eu que farei uma tempada sua aos nem que me fica em lado é que que eu não sei lá mano que cara cai lá lá deve ter um monte de bomba sabe o que mano que cara é bom mano já tinha uma fama mano e chegou a conta com a fama na mão rapaz posso saber que eu ganho a partida bom não vai dar para pegar que não vai dar para usar mano o fish uma vss o que acontece a filha mano o caramba o que eu vou jogar fogueira fora não tem como não se A gente vai jogar a fogueira fora, mano A gente vai jogar fora, velho Opa Não, passou ninguém aqui ainda, mano Opa, mira 4x Mira 4x é boa, mano Outra mira 4x Isso agora é um colete, mano Isso é só um colete, mano Só eu falar, viu Então eu quero achar um colete no jogo Dois, mano Putz, mano Nossa, mano Primeiro vídeo aqui do meu canal, mano Que isso, meu Deus E galera, sim Eu sou o Lucas021, mano Mas Aquele meu canal lá, mano Ah, mano O que eu tô ouvindo aqui em cima de novo, mano Tem problema mental, velho Já tem que ter passado nessas casas com umas 40 vezes, mano Sim, acho que já passou alguém por aqui já, mano Se tiver passado Tô com duas armas que atiram de perto Essa 12 pequenininha E essa Famas Sim, mano Já passou alguém por aqui já, mano Pra não ter nem isso, mano Mas Não dá nada não, né O importante era ganhar o bagulho, mano Vai ganhar aqui Aí fica sossegado Caralhos, mano Tá frio pra pôr A dungeon, mano Tô mais que a dungeon não pegando em mim Não, vou pegar não, mano Melhor que isso Só leite quente O que é que tá frio, bicho Sem sacanagem, minha, mano Tá tão frio, mano Mas tão frio, mano Que eu não sei nem o que eu tava fazendo com os dois negócios que eu não vou usar na mão Outra VSS Coroi 1.2x Mano Tô com a impressão que já passou Gente, é com a casa E eu lutei lá ainda, mano Acho que passou não, mano Pertei deixar escapar a mochila nível 3, mano A mochila nível 3 não Eu na zoeira Eu na Drogaria Uma mochila nível 2, mano Sei lá, mas se tivesse duas mochilas nível 2 lá Até que eu deixava, né, mano Mas e se não tivesse, mano Ah, sei lá, mano Não, mano Então dá pra olhar lá no H, então, véi Safe tá lá longe Rapaz, tô me assustando com meus próprios passos, mano Cê vê o nível que eu tô aí Queria achar a mochila nível 3, mano Só com 14 balas de 12, mano E essa 12zinha pode me ajudar bastante, véi Caralho, mano Tá frio pra porra, véi Nossa, mano Nossa, assim que eu não passo perto desses barris, mano Eu fico com uma medaça, véi Vai se ter um comédia, mano E vai lá e pá Atira aqui no bagulho lá e me mata, mano Vai ficar mó chateado, véi Caralho, mano Vou dar um corte aqui, véi Quando eu encontro alguma pessoa Eu volto aí com vocês aí, mano Eita, mano Tem um negozinho lá em cima Que me deu uma rajada, véi Caralho, mano Cadê ele, véi? Cadê ele, véi? Tá em cima, já vi Uhul O outro dropper? Aqui também? Que que é isso, meu Deus? A WM, mano Que é isso, véi? F*** e drank all night F*** e drank all night Acted all alright I had no need to fight Tonight, tonight Cê mata o cara Eu mato você, cê cuzão Cê que mosca pra cê ver, rapaz Coroi, meu irmão O que que tá acontecendo aqui, véi? Dá pra eu ter dado 3 kills, mano Mas Ele deixa os caras tretarem, né, véi? Eita, eu tô dentro da dungeon, mano Eu vou cortar de novo aqui, mano Rapaziada, falta só 3 Falta só 3 Falta só 2, né, mano Se pá, não é ganha, rapaz Se pá Se pá Não é ganha Os caras já tá tudo aqui, mano Agora eu vou ficar aqui de camperzinho Mano do céu Agora eu acho que eu vou usar minha WM, mano Só um loot Eita, desceu, mano Vai ver que eu vou falar Eita, mano A safe tá vindo, cara E aí, mano A safe tá vindo, mano Coroi, viodo Mano Até agora eu não encontrei ninguém, véi Mas se eu achar também, mano O cara da etapa Epa Não, não é Só 2 vivos, mano E vai se fechar aqui, véi Esse cara já tá tudo dentro da casa, mano Esse cara já tá tudo dentro da casa, mano Tá aqui assim da gotinha, mano Você tá maluco Vou colocar a frigideira no rabo, mano Que aí vai ajudar pro TG Meu cu, mano Cadê daqui a casinha ali, mano? O cacete vai fechar lá Se tiver alguém aqui Não vai me escutar eu chegando, né, mano? Tem que ser esperto, rapaz Eu tenho fobremia Pode só eu e mais um, mano O pedaço vai se fechar, mano Eu vou atrás dele Ele e o barul Mano, eu vou atrás desse cara, mano Eu tô cansado Se ele me ver Ele vai atirar Se eu ver ele Eu vou atirar Então Qualquer jeito Se ele Se um dos nós Ou outro Ele vai atirar Eu acho que eu já vi o picaretinha Eu acho que eu já vi esse picaretinha, mano Tiro na cabezinha Acertou o coração Então, galera Vocês veem que nós ganhamos, mano Então O vídeo vem ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like E comenta aí embaixo O que vocês já fizeram do vídeo É nóis Forte abraço Fui